Está aí imagens da vitória do São Paulo ontem à noite jogando contra a equipe do Esporte. O São Paulo perdeu no tempo normal para a equipe de Recife, não é? Mas conseguiu nas penalidades uma vitória muito importante para se classificar para a próxima fase do Campeonato da Copa do Brasil. Um jogo que o São Paulo saiu na frente, conseguiu marcar primeiro, mas depois disso viu o time do Atlético, aliás do Esporte, virar a partida em 3x1 e dessa forma levar aí o resultado do jogo para as penalidades. O São Paulo foi mais feliz e nas penalidades conseguiu vencer a equipe pernambucana num agregado de 5x3 no placar de 3x1 no tempo normal e 5x3 nas cobranças de penalidades. Esse foi o São Paulo, portanto, ontem buscando a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Um jogo muito disputado, que o goleiro do Esporte Recife jogou muitíssimo bem, conseguiu aí fazer grandes defesas para segurar a equipe do Tricolor que jogou em casa e acabou perdendo. Segundo críticos, que inclusive alguns comentaristas ex-jogadores do São Paulo, o São Paulo não merecia a classificação na noite de ontem. Mas foi o que aconteceu, o São Paulo se classificou para a alegria do torcedor do Tricolor, que tem lotado o estádio do Morumbi jogo após jogo e ontem eram mais de 60 mil torcedores Tricolores nas arquibancadas, dando a oportunidade aí de empurrar a equipe da capital. Lembrando que o São Paulo segue firme na taça da disputa da Copa do Brasil, pela taça da Copa do Brasil, também no Campeonato Brasileiro, o time vai muitíssimo bem e claro, vai disputando aí a Sul-Americana. Ontem, o São Paulo perdeu uma partida que, em tese, não deveria perder, porque o Esporte Recife é um time de Série B. Teve também aí um lance polêmico, né, de desavenças de torcedores com o Wagner Love, que não jogou a partida, ficou na parte de arquibancada, né, em camarotes, mas foi expulso por torcedores, acabou sendo hostilizado e teve que deixar as dependências do Morumbi por conta dessa hostilização por parte dos torcedores Tricolores. O Wagner Love jogou no Palmeiras, né, jogou no Corinthians, é, persona não grata por parte dos São Paulinos, né. A gente tá vendo as cobranças de penalidades aí por parte das duas equipes. O goleiro do São Paulo ontem fez a diferença, conseguiu, portanto, aí ajudar a equipe do Tricolor a avançar pra essa grande fase das quartas de final da Copa do Brasil. A gente vai ter semana que vem os sorteios por parte da CBF pra saber quais times vão, portanto, aí avançar, aliás, quais times vão se enfrentar, né, na próxima fase da Copa do Brasil. A gente teve vitórias também ontem do Flamengo, né, venceu o Fluminense. Vou trazer os gols já já aqui na tela do JR23 pra todo mundo acompanhe. Então a gente tem aí os classificados pra próxima fase. Bahia que venceu o Santos, o Fortaleza, aliás, o Palmeiras que venceu o Fortaleza no agregado, né, 3x1, o Grêmio que desbancou o Cruzeiro, o Atlético Paranaense que desbancou aí nos pênaltis a equipe do Botafogo, o América Mineiro que desbancou a Inter Nacional, tem também o Corinthians que ultrapassou aí o Atlético Mineiro, o São Paulo sobre o esporte Recife e o Flamengo. Então são os times classificados. Palmeiras, Bahia, Grêmio, Atlético Paranaense, América Mineiro, Corinthians, São Paulo e Flamengo.